Olá, eu sou Luiz Roberto Barcelos, estou aqui para convidar vocês a participarem do seminário online Logística e Agronegócio, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de agosto, agora no próximo mês. Eu estarei lá com vocês, especificamente no dia 13, às 8h30 da manhã, no painel Logística Integrando Turismo e Agronegócio, após a retomada da economia. E também estarei com vocês, às 14h, mediando o painel Fonte de Financiamento. Espero todos vocês lá, tenho certeza que sairemos enriquecidos com muito conhecimento, com troca de experiência. Até lá!